Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Corel i7 terceira geração completo, 8GB de memória SSD de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual 2.4 e 5G. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de 3 células, mas também existe de 6, então vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é o Intel Core i7-3610QM, terceira geração 2.30 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD emissata de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, dê uma olhadinha agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, esperar começar ali a carregar o Windows, vamos lá. Aí ó, para vocês terem ideia e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Essa é uma das vantagens de um SSD, veja isso. A máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Então, se ele já faz isso na inicialização, dá para imaginar usando a máquina. O que um SSD é capaz? Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem pessoal, agora vamos lá dar uma olhadinha na bateria, no Windows 11. Está vindo aqui. Ele só mostra a porcentagem. Se eu quiser saber o tempo, eu dou um clique aqui. Configuração de energia e suspensão. E aí ele vai estar mostrando aqui para mim, só que com uma frase ali. Só deixa ele aguardar calcular. Tempo restante estimado. Então, vamos lá. Mostrando, calculando. Então, está ali. Pode ser mais, pode ser menos. Óbvio, depende sempre do uso do aparelho. Correto? E agora, vamos lá dar uma olhadinha na internet. Vamos lá dar uma olhadinha agora no YouTube. Então, vamos lá para o primeiro vídeo. Só propaganda, né? E agora, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Ele está com o plástico aqui, original, no teclado. Pode ver, até está fazendo umas bolhas. Se o cliente não quiser, está original. É só descolar aquele plástico e já não cola mais. Então, ele está com o plástico ainda original aqui em cima do teclado. Vamos lá dar uma olhadinha. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, né? Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar destacando. Vamos lá para a parte externa do aparelho. Então, deixa eu ver aqui. Marquinha. É. Aqui é a marquinha. Então, vamos lá. Deixa eu tentar regular o foco da câmera. Aqui não é. Então, vamos lá ver. Está difícil regular. Tem uma marquinha ali, embaixo. Aqui está bem conservada. Marca, se estiver de uso, não está nada aqui diferente do vídeo. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu vou ali perto e mostro todos os detalhes do aparelho. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray USB. 3.0, 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido USB 3.0 HDMI, VGA e entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, vale ressaltar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print confirmando aí que está escrito no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.